Amigos do portal Jc24horas, bom dia, amanhã do dia 8 de agosto, 8 do 8, uma terça-feira. Olha só, no dia 7 de agosto de 2020, o Luiz Carlos Pereira da Silva, o Carlinhos, saiu da residência da sua mãe, lá no bairro Riacho Fundo e nunca mais retornou. Ontem nós tivemos a Dona Terezinha, mãe dele, inclusive por providência de Deus, o pessoal do filme Flor do Mandacaru, minha amiga Nízia Carvalho, Maurício e outros mais, escolheram a casa da Dona Terezinha para fazer o filme, sem saber do sofrimento que ela tinha e foram muito bem recebidos por ela. E ontem a gente fez uma visita, inclusive uma matéria, com a participação do Maurício e da Nízia. Dona Terezinha ficou feliz, um momento de alegria, diante de 3 anos de angústia. E hoje, 8, completa um ano do desaparecimento do Paulo César, aquele que deixou as dependências do Hospital Regional Tiberio Nunes, onde estava em tratamento, por conta de um acidente de trânsito em Gilboés, um acidente com moto e nunca mais retornou também. Essas duas famílias vivem em angústia. Eu falei com a Dona Maria, que é a esposa do Paulo, inclusive a gente está agendando uma entrevista com ela para hoje, para fazer uma avaliação desses 365 dias de angústia. e o pior de tudo isso é que houve também um silêncio por parte do Estado. Não houve uma conclusão de um inquérito assim. Quer dizer, houve a conclusão, mas a família não recebeu aquele não. Dizia, olha, desistimos, está encerrado o inquérito, vamos apelar para a sorte. Eu não sei se existe essa obrigatoriedade por parte das instituições de segurança, mas uma coisa eu sei, é que se ao invés de um pedreiro fosse um engenheiro e ao invés de um agricultor fosse um agropecuarista, a realidade seria outra. Isso é fato. As pessoas se igualam depois de mortas, mas são tratadas diferentes até depois disso. É a vida. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.